A vice-ministra sul-africana do desenvolvimento social, Henrietta Zoulo, desafiou pais de crianças com deficiência a serem fortes na defesa dos direitos dos seus filhos, como forma de garantir a inclusão social. Isto vai ajudar a chegar a mais lugares e dar mais oportunidades às crianças com deficiência. Zoulo revelou ser indispensável a intervenção do governo para que haja uma inclusão social efetiva. Será muito melhor se os pais forem apoiados, pois sinto que fazem algum trabalho, mas farão melhor se o governo moçambicano puder apoiá-los. A ministra sul-africana assegurou que estão em curso conversações com o governo moçambicano para o estabelecimento de parceria entre os dois países. Esta é a conversa do momento entre os dois países, sobre como podemos estabelecer parceria, que será finalizada em breve. O que podemos assegurar é que as questões relacionadas com deficiência não estão postas de lado nos nossos acordos, para que a África do Sul, ao apoiar Moçambique, também apoie as pessoas com deficiência. A África também apoia as pessoas desabotadas. Durante a visita efetuada a Moçambique, Hendreta Zoulo escalou na cooperativa Luana Semeia Sorrisos, uma associação de mães com crianças especiais, localizada na cidade de Maputo. E esta visita, de certa maneira, vai nos motivar ainda mais, porque podemos notar que a ministra também saiu daqui impressionada, deu-nos muita força e ela falou também na primeira pessoa como uma pessoa deficiente, e ela acabou vendo em nós aquilo que ela em algum momento passou, na parte da discriminação, que é o que nós passamos no nosso dia a dia. Entretanto, deu-nos muito mais força e principalmente nesta componente de pudermos um dia colaborar com outras instituições sul-africanas que estejam a trabalhar em centros iguais aos nossos. Música 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 Música